Música Olá, no Vida Vivida hoje vamos conversar com um dos maiores nomes do rap brasileiro, conhecido internacionalmente e apesar da fama de rebelde, ele é um artista que luta pelas causas sociais. Aqui conosco, Gabriel o Pensador. Tudo bom, Gabriel? Olá, Thiago. Beleza? Tudo bem. Bom, Gabriel, Gabriel o Pensador é fácil descobrir a causa desse apelido, né? Por causa das suas letras maravilhosas, rima muito boa. Agora imagina se o teu apelido fosse Gabriel o Tradutor, do ponto de vista que você traduz a realidade carioca, a realidade do Brasil, para a música. O que você acha? Poderia ser um bom nome também. Eu acho que, na verdade, eu falo do que eu estou sentindo, né? O nome leva muito para a coisa do pensamento e da razão, mas eu costumo dizer que o meu trabalho, antes de tudo, é fruto da emoção, né? O sentimento que vem antes da gente traduzir aquelas coisas. Você usa a razão para traduzir o seu sentimento, né? E como é que surgiu a sua opção pelas crônicas sociais? Cara, eu tive várias influências na música. Bob Marley foi uma das maiores, assim, um cara que tinha letras lindas sobre amor, sobre coisas da vida em geral, e também muita letra crítica com questões sociais, sobre racismo, a atitude dele, não só como compositor, mas nas coisas que ele conseguiu conquistar. Foi positiva, era um cara que tinha uma postura de crítica e tudo mais, só que num astral positivo, numa energia boa. E é um exemplo de uma influência muito forte, assim. E nas letras que eu ouvi aqui do rock nacional na época, Titãs, Legião, Ultrage com a irreverência, Blitz também com o lado do humor que eu acabei também pegando um pouco, que vem de um Raul Seixas e até de um samba, coisas que tinham mais humor do que o rap, que eu também ouvia e também gostei, aprendi com os rappers que na época tinham letras muito boas, os rappers gringos, aqui a gente tinha poucos exemplos ainda, eles já tinham. E você tinha, você traduzia ali a letra deles, ou você entende, sabe inglês bem? Sei, legal, já sabia, assim, razoavelmente. Nessa época eu tava com 15, 16 anos descobrindo isso tudo, e eu procurava, não tinha internet, né? Seria mais fácil hoje, mas procurava as letras do Bob, do Public Enemy, eles já vinham nos CDs, eu lembro que eu adorava quando tinha as letras nos CDs, e pra traduzir dava pra dar um jeito, assim, com o inglês que eu tinha e com o dicionário. Eu me interessava mesmo, então era uma coisa que não ficava chata, né? Então eu gostava de entender o que eles estavam falando. Eu me lembrei de coisas que me influenciaram também, desde o Nelson Rodrigues, que eu li um pouco na época, eu adorei, até o Carlos Eduardo Novaes, que tinha muito isso que a gente falou aqui da irreverência, de uma forma muito ácida, ele falava do FMI, falava dos problemas, quando eu peguei os livros de crônicas dele, eram crônicas... Pode dizer que influenciou politicamente, então, a sua letra política. Também, mas assim, mas nessa sátira que ele fazia, que era bem irônica, e tinha umas historinhas muito loucas, eram coisas que ele tinha escrito já, sei lá, há uma década antes, né? E eu lembro que eu curti muito aquilo ali também. E podia tentar puxar na memória outras coisas, eu acho que na faculdade, quando eu comecei a comunicação, que eu estava querendo também seguir, estava empolgado... Jornalismo? Jornalismo era o que eu queria. E foi influenciado pela sua mãe? Não, talvez, né? Porque eu admirei sempre, acompanhei a evolução dela na carreira, né? Mas foi uma escolha minha mesmo, porque eu gostava de escrever, não só letra de música, eu gostava de fazer umas redações na escola, desde moleque, depois voltei a escrever poemas mais na frente, mas eu cheguei a entrar na PUC, fiquei lá dois períodos incompletos, e isso tudo se misturou aí na minha cabeça, na mesma época. Depois você fechou o contrato pra gravar o primeiro CD, você estava na PUC? Só parei mesmo quando eu fechei o contrato. Bom, Gabriel, agora a gente vai saber um pouquinho mais da sua carreira. Desde pequeno, Gabriel Contino já tinha vocação para a música. Aos 11 anos, começou a compor, mas foi aos 16 anos que cantou pela primeira vez para o público luar na praia de Ipanema. Sempre fazendo letras com críticas sociais, em 93 lançou seu primeiro disco. Hoje tem 7 CDs gravados, um DVD e o livro Diário Noturno. Gabriel também realiza o projeto Pensando Junto, na comunidade da Rocinha. Bom, agora a gente vai voltar batendo papo com o Gabriel Pensador. E, Gabriel, Gilberto Gil, uma vez, numa entrevista, comentou que você poderia ser, atualmente, o sucessor do Chico Buarque. Tendo em vista esse tipo de letra. Eu vi numa entrevista dele que ele falou isso. O que você acha? Você se acha um sucessor do Chico Buarque? Cara, ele, na hora das influências, eu não falei dele, mas é também uma grande influência. O próprio Gil, Caetano, Gonzaguinha. Pra ser sincero, tem alguns desses que eu fui descobrir melhor, já quando eu já tinha gravado um ou dois discos. Talvez não tenham sido as influências de quando eu era adolescente. Mas muita coisa boa que a gente tem pra beber na fonte. E pra tentar, realmente, seguir os passos, assim, não querendo ser o sucessor do cara, que é querer demais. Mas acho que a gente se espelha nos caras. Legal. E violência rolando, jovens vazios, praias nem sempre limpas e Flamengo brigando pra não cair. O que é que restou do Rio, Gabriel? Tem uma música nova no CD, agora, Cavaleiro Andante, que é o novo, chamada Bossa Nove, que fala do Rio com uma melancolia, assim, uma lembrança de uma época que era muito mais tranquila e mais bonita. Até, usando o sample da garota de Ipanema. Ah, tá. E eu posso até cantar aqui um pedaço. Lógico, pode. Que é, fala assim, se eu reclamo é porque eu amo isso aqui. A praia tá bonita, as garotas mais ainda, coisa linda, mais cheia de graça, aqui no Posto Nove. Não há quem reprove, eu fico louco, mais um pouco, mais um pouco dessa água de coco. Vale a pena vir aqui pra ver, meu skate walkman, eu fico zen ouvindo esse CD. É só descer. A Vinícius de Moraes, a lagoa ali atrás, na frente o mar aberto, pode crer, deslumbrante. A vista, mas é bom ficar esperto que os ladrões vêm pedalando e dão o bote certo. Bicicleta, poeta, e a polícia não acompanha, quem dá mole vira boi de piranha. Olha que coisa mais feia, arrastão na areia, quanto ladrão e o turista sem ação perdeu até o calção. Dava até um bom samba. Bossa Nova, vem que tem, já comigo poetinha, eu sou poeta também, tudo que eu falo vem do coração. Não sou um Vinícius, mas também tenho esse vício, cê me perdoa, sabe como é? Inspiração, a gente vai rimando à toa, coisa ruim com coisa boa. Olha que coisa mais linda. E depois continua ainda. Acho que respondeu bem a pergunta. É, só faltava falar do Flamengo, pô, mas aí não tinha nada a ver com o Flamengo, também tá mal, mas isso não entrou. Bom, Gabriel, agora a gente vai ter que dar uma paradinha para o intervalo e depois a gente volta mais falando um pouquinho da sua história. Valeu. Bom, Vida Vivida volta conversando com o Gabriel Pensador. E, Gabriel, a gente tem uma perguntinha do pessoal lá da rua. Eu quero saber do Gabriel como é que ele se sente fazendo 13 anos de carreira e tendo fãs de todas as idades e classes sociais. Pô, gostei da pergunta. É uma coisa que realmente me faz me sentir bem, né? Foi uma surpresa ver como até as crianças começaram a curtir o trabalho, que era um lance que eu não esperava. Desde o primeiro disco eu comecei a sacar isso. E depois também a gente vê uma galera mais velha que nem conhecia o rap, né? E, de repente, já entendeu o trabalho, gostou das ideias e até da música, depende do caso, assim. E a minha proposta sempre foi ampliar o máximo possível o leque, assim, de alcance da comunicação. Que isso é uma forma de comunicação, apesar de eu ter trancado a faculdade... Você entende muito bem a comunicação, né? Aliás, a música... Seguir por aí. E eu não queria limitar nem pra uma tribo só, de um tipo de música... Só de rapper ou só jovem. Nem de uma classe social, muito menos. Muito menos, né? Que, aliás, a sua proposta é até diferente dela. De união mesmo, é, de todo mundo. A música tá aí pra isso, eu acho. Lógico. Bom, você tem uma música, falando de música, que é a Pra Onde Vai. Que você comenta da morte de um rapaz e faz a análise psicológica das pessoas envolvidas na morte, né? Dos parentes, dos amigos. A gente sabe que esse caso acontece de um montão, morte de jovem aqui no Brasil é recorrente. E essas pessoas existiram? Como é que foi escrever essa música? Muito emocionante. Essa música eu fiz muita emoção também, mas as pessoas ali não são reais. A história foi baseada, né, numa família que eu conheço, que eu conheci já depois de uma perda de um jovem, que foi assassinado. Que é um jovem de Carangola, que era praticamente o irmão da minha mulher. E eu conhecia já a história e conheci a família e senti que ainda era recente. Ela é de lá também. E é uma história que, na época, ainda era recente. Eu senti aquela energia toda e conheci as pessoas. Fiz uma música com personagens fictícios na mesma onda do que eu tinha visto ali e do que a gente já conhece de outras histórias. E foi inspirada no Alessandro, realmente foi, que é esse jovem. Mas muita gente, cara, é triste, assim, muita gente tem casos de violência. A violência é um fator aí que mata mesmo muito jovem, mas também o trânsito. O cara, a galera bebe, usa droga e vai dirigir. E é também uma coisa, depois você vai ver o absurdo que é. A galera se identifica muito com essa música mesmo. E eu já me emocionei muito no palco também. E o refrão são dois cantores maravilhosos que fizeram a melodia e gravaram. Alexandre Dantas e Alexandre Lucas. E na versão ao vivo foram três outros vocalistas. A Aninha Lima, o Che Leal e o Abdullah também arrebentaram fazendo isso ao vivo que também a galera se arrepia. Quanto ao rap, você tem a rima, né? Que é uma coisa maravilhosa que o rap utiliza como argumento, como forma de passar a mensagem. E você tem também no repente, que é aquela rima que o cara, que o repentista vai... Você pode dizer que o rapper, quando faz a rima dele, é uma espécie de repentista que tem um tempinho pra pensar a rima? Eu compararia com o repentista realmente aquele rapper que sabe improvisar. É duelo que ele chama? Tem batalha. A galera do rap chama de batalha. São duelos mesmo, mas eles costumam falar das batalhas. Isso começou a virar uma modinha, assim, a aparecer mais. Então hoje tem muito MC, improvisando. Antigamente MC já era um termo que os rappers não gostavam muito porque confundiam com funk. Hoje já se orgulham. Eu sou MC, quer dizer, eu sei rimar e tal, não sei o que. E tem... Aí sim, tem a ver com repente, tem a ver por causa da arte do improviso. Mas também tem rappers que não tem esse lado repentista porque só escrevem e não improvisam. Ali em casa, aí. E você se inspira como pra fazer essas letras? Você tem algum ritual pra escrever? Você diz assim, ah, hoje eu vou sentar e escrever. Às vezes isso vem num impulso, numa ideia que até fora de hora você tá dirigindo, aí tem que pular pro carona pra anotar. E eu já parei o carro sozinho pra poder anotar as coisas. E... ou no avião, ou onde tiver. Mas em épocas pré-estúdio, quando eu já sei que eu tenho que gravar um disco, eu me concentro mais. Às vezes também tem uma hora que você para no computador, pesquisa anotações, rascunhos, junta uma com a outra, faz uma coisa um pouco mais racional. Mas nesse último disco, teve uma novidade ainda pra mim, que foi o Pro Tools em casa, que é um sistema de gravação digital, fácil de usar. Então eu uso sozinho, eu posso botar pra gravar e brincar com o microfone. A gente tava falando do improviso e eu fiz muita coisa nesse disco, que saiu originalmente de um improviso, depois eu arrumei. Mas isso trouxe músicas mais intuitivas, menos racionais ainda. Eu peguei uma base que já tava ali quase pronta, e aquilo foi me levando pra uma certa onda, de repente, de emoção, e o tema vindo meio louco. Tipo, a própria música que é o nome do disco, que é Cavaleiro Andante, ela fala, no meio do caminho pode ter uma pedra, mas no meio dessa pedra pode ter um caminho. A pedra no caminho pode ser um diamante, pode ser que ela me atrase, pode ser que eu me adiante. Toda pedra pode ser um diamante, todo dia pode ser um grande dia, toda noite pode ser aquela noite. Aquela noite não foi, mas também podia. Tem coisas meio loucas, assim, o tema livre. E eu lembro que essa foi bem assim, uma das músicas do disco, mais ou menos metade que eu fiz praticamente sem escrever. Eu improvisava, aí ouvia, tinha coisa até que saia assim no Imbromation, porque eu tava ao mesmo tempo pesquisando o que ia sair de letra, mas o que ia sair de métrica, que sai mais quebrado, e mais interessante, às vezes, fazendo assim, do que escrevendo. Já com a música, pra eu fazer a letra, porque é uma coisa que antes eu fazia muito a letra antes. E nesse disco, principalmente nesse, eu fiz o inverso. E deu mais swing nas métricas e as ideias já eram mais soltas também. Legal. Bom, Gabriel, agora vamos saber de mais uma pergunta do pessoal nas ruas. Gabriel, você acha que a sua música ajuda a mudar a opinião das pessoas? Ah, eu acredito que a música pode contribuir, né? A minha e a música de todo mundo que discute alguma coisa nas letras. Vai como informação, né, cara? A gente tá sempre assimilando o que vem de informação. Eu, na minha condição de ouvinte, eu agradeço muito aos compositores que me informaram e me informam até hoje com ideias, com... Te fizeram mudar, né? É, a gente vai ter uma constante mudança, assim. Eu acho que a minha música não tem a pretensão nem a intenção mesmo de determinar qual vai ser a opinião de alguém sobre isso ou sobre aquilo. Em alguns casos, até eu sou mais enfático, por exemplo, contra o racismo. Uma coisa bem clara. Mas em outros eu faço aquilo que você falou, aquela crônica, discuto algum assunto, o cachimbo da paz, eu conto uma história. E as pessoas, aquilo vai como informação. E às vezes eu quero mesmo levantar uma discussão sobre um tema. Ou criticar, ou satirizar como um retrato de um playboy parte 2 e tudo. e acho que contribui, assim, de alguma forma. Eu não faço, assim, só de onda, não. Eu acho que a música tem essa função, mas também acho que é pra divertir, é pra zoar, pra dançar. Não é uma coisa, assim... É, é isso tudo misturado. Bom, Gabriel, agora nós vamos pro intervalo e o Vida Vivida volta daqui a pouco conversando com o Gabriel Pensador. Bom, Vida Vivida volta agora, conversando um pouquinho mais com o Gabriel Pensador. Gabriel, agora, antes da gente começar a conversar, vamos saber um pouquinho mais da sua vida familiar. Nascido no Rio de Janeiro, filho do médico Miguel Contini e da jornalista Beliza Ribeiro, Gabriel é o mais velho de quatro irmãos, Tiago, Joana e Fernando. Casado há 11 anos com Ana Célia Lima, Gabriel tem dois filhos, Tom de 3 anos e Davi de 5 meses. Flamenguista, é apaixonado por esporte. E apesar da agenda lotada, Gabriel sempre arruma um tempinho para surfar. Quando o Tom ia nascer, você estava indo para um show, né? Não tem uma história dessa? Ah, é mesmo, cara. Eu estava indo participar do show no Ballroom, do Rio Sound Machine, que é uma banda que faz uns grooves e a galera conhece aqui no Rio. É uma festa, a galera vai curtir. E o guitarrista que tocava comigo, Gustavo Coce, também é dessa banda. E a gente tinha marcado, ele sabia que ia estar já esperando o parto da Aninha, né? O parto do Davi naquela semana. Mas a gente falou, não, no Ballroom dá para a gente organizar. E na hora que ela saiu para a clínica, era hora de eu ir fazer essa canja lá, umas quatro músicas. E, pô, vamos ver o que acontece aí, Gustavo. Vamos ver aqui, vamos ver. E aí fui para a clínica, o médico falou, não, ó, é ali, né? Atravessa o Rebouças de volta, não sei o quê. Que é em Laranjeiras, onde o Tom nasceu. E aí foi uma astral, porque dá aquela tensão, né? O primeiro filho, mas quando eu cheguei lá, ao invés de eu esperar o fim do show, a gente antecipou a minha parte. Eu já entrei no palco, cantei umas quatro músicas. Na última já falei, aí, galera, meu filho está nascendo. Sei que aí veio aquela energia muito positiva, assim, da galera. Aí, boa sorte, sei lá, aquela onda, assim, boa. Eu fui para lá já amarradão, elas já tinham se arrumado, se preparado, mas estava tudo tranquilo. E tem que contar essa história para o Tom, ele já está na idade para entender. Bom, a gente tem mais uma telinha para você agora, Gabriel. Eu e o Gabriel, a gente está junto há 11 anos, 10 anos de casado, morando junto. E é um eterno namoro. A gente se dá bem, a gente está com dois filhotes agora, o Tom de três aninhos e o Davi de quatro meses. Ele é um super paizão, maridão, amigo, companheiro, namorado, tudo. Eu te amo, viu? É, realmente a nossa relação é maravilhosa. A gente trabalha junto, está curtindo um momento especial. O Davi está muito fofo, muito gostoso. E o Tom também, mó barato, espertão. E trabalhar com ela e os filhos compartilhados. A Aninha, maravilhosa. Sem ela, não sei o que seria de mim. A gente está viajando junto, fazendo shows e os moleques... A Aninha vai todo mundo junto. É, agora os moleques estão indo em alguns shows. Mas o Davi está com cinco meses, já foi para Portugal duas vezes, já foi para Nova York. E a gente está brincando que o nome do disco é Cavaleiro Andante. E a gente também são, né? Já tem um cavaleirinho. É, já estão na cavalaria aí com a gente. Já estão na cavalaria. E a história da escola, cara, é porque a gente, por coincidência, estudou junto. Quando eu tinha 11 anos, no Senador Correia, a escola não existe mais. E era muito liberal, eu vou tentar contar rápido. A gente saía no recreio para fazer arte. O colégio me suspendeu e mudou um pouco as regras. Tornou a saída do recreio proibida, a não ser que os pais autorizassem. Mudou as regras por minha culpa. Então eu fiquei famoso por isso na escola. Mas na verdade eu não era amigo da Aninha. A gente não se conheceu pessoalmente. Tinha muitos amigos em comum. Mas depois de bem mais velho, assim, que a gente foi se cruzar. E o destino colocou a gente junto. Ela já cantava com a Fernanda Abreu. Curioso que por causa desse episódio ela perguntou pra alguém quem era aquele tal. Ficou com aquele na memória. Aquele moleque ali, porra. Por causa dele que a gente não pode sair hoje no recreio. Tem que perguntar pro pai agora. É curioso. Depois de tanto tempo vocês vão. Você tem uns trabalhos voluntários que você faz, né Gabriel, com ONGs. E como é que é trabalhar com isso? Primeiro eu conheci outros projetos que existem de ONGs. E poderia citar o Afroreg como um projeto grande que eu admiro. Que é grande mesmo. Tem várias sub-frentes ali de arte, de educação. Mas eu juntei um pessoalzinho. Eu e mais dois fundadores. O Roberto Rezinski e o Acelio Contino, que é meu tio. A gente criou um projetinho chamado Pensando Junto na Rocinha. Tá com uns dois anos e pouco. São 30 integrantes só. Os garotos e garotas. E a ONG que cuida disso é a Dreams Brasil. É um lance educativo. Não tinha nem aula de música, nem nada. Agora que eles estão tendo aula de rap e também estão gostando. Só alguns deles que fazem aula de rap. São os mais velhos. E os outros tem o apoio psicológico, a cesta básica. Apoio odontológico e aulas de reforço. Mas o principal foi pegar esse grupinho. Que foi um grupo inicial de 15 ou 16 garotos que eu chamei. E que ficava no sinal de trânsito. E tava abandonando a escola. Um ou outro não tinham estudado ainda. E outros não frequentavam direito. Então o principal é que pra estar no projeto eles tem que estar indo à escola mesmo. E levando a vida mais a sério. E foi bom porque eles estavam ficando mais velhos. E o sinal começa a render menos. E o cara começa a querer pensar em outras coisas. Nem tudo são flores trabalhando com isso. Pra chegar lá é complicado. Tem casos de garotos que vão muito bem. Tem outros que não se adaptam tão bem. É o lance que eu acabo me envolvendo pra caramba pessoalmente também. É uma frustração, né? Tem a alegria de ver alguns que realmente, a maioria, né? Graças a Deus, que são outras pessoas já, né? Tem um que tá com 18 e já tá trabalhando. Outro que tá com 17 e já tá sendo encaminhado. Então a gente tá descobrindo como melhorar cada vez mais. Agora, Gabriel, eu conversei com um amigo seu de infância. Ele falou que logo que te conheceu, ele ficou, ele... Vocês foram trocar, ele falou que chegou em você por causa de um boné que você tava usando do hip hop. Na época o hip hop não era muito... É o Leandro, não sei se você lembra. E ele comentou um negócio engraçado que eu achei curioso e fiquei com vontade de perguntar. Que quando vocês se conheceram, vocês estavam, não sei se você era lendo uma letra de rap ou falando de rap. E aí você deitou no chão e começou a tentar se estalar que nem... Ele falou... O cara já achou que eu era maluco, né? Vamos ver, vamos ver essa história aí. Ah, é? Vamos, vamos. Vamos ver. Eu, tipo, conheci ele há uns 11, 12 anos atrás. E conheci ele, que ele tava com o boné da NWA, né? Com a banda de rap que na época pouca gente conhecia, né? Aí eu perguntei, pá, tu conhece isso aí, cara? Tu conhece rap e tal? Aí eu conheci e tal. E a gente começou a trocar disco. Foi aí que eu conheci o Gabriel e tal. Aí ele mostrou umas músicas, tipo, Matei o Presidente. Aí nesse primeiro dia que ele foi lá em casa, a gente trocar uns discos, né? De repente eu tô conversando com ele, ele mostrando o rap e tal, não sei o que. Matei o Presidente e tal. E de repente no meio do rap ele pegou e deitou, cara. Ele deitou no chão e começou a tentar botar o joelho na testa. Eu falei, esse cara é maluco, rapá. Esse cara é muito louco e eu não tava entendendo o que que era. Ele cantando rap e tentando botar o joelho na testa. Eu falei, que isso, cara? O que que tu tá fazendo aí, mano? Mas ele tava com um problema nas costas. Acho que ele até hoje estala as costas, tá ligado? Eu não conhecia o cara. Eu falei, cara, esse cara é muito louco, mano. Gabriel, parceiraço, amigão. E, tipo, trabalho dele. Sou fã e amigo do cara. Acho o trabalho dele muito sinistro como rapper brasileiro, como rapper de língua portuguesa. E o disco novo tem tudo pra emplacar aí. Boa sorte, Gabriel. Valeu. Aí, muito bom, muito bom. Leandro também, cara. Esse é o maior pinta de maluco. A pele do cara é Leandro Neurose. Produziu uma faixa do meu disco novo. Tá como produtor agora muito bem, assim, com o estúdio próprio. Tá cantando no meu show como MC. E é DJ, já foi meu DJ, depois de muitos anos afastado até. Foi um lance bem legal, assim, recente. De ele voltar a trabalhar comigo no palco, assim, abração pro Leandro também. O Vida Vivida vai ficando por aqui. Gabriel, muito obrigado. Obrigado a você. Valeu pela presença. E se você quiser mandar alguma sugestão para o Vida Vivida, envie um e-mail para TV Universidade com C, arroba Universidade Também com C, ponto BR. Tchau. Mas hoje eu só vim pra fazer um desabafo porque a coisa tá ficando ruim. Não é só aqui no Rio, nem é só em Ipanema que tá assim. Mas às vezes dá vontade de pegar o Antônio Carlos Jobim. Por onde vem cada vez menos turista e por onde sai cada vez mais morador assustado. Infelizmente dá vergonha de viver nesse estado. Ó Cristo, Redentor, braços abertos. Não deixa o som do tiroteio sufocar nossos versos. Se eu declamo, se eu reclamo é porque eu amo isso aqui. Se a gente chora é porque sabe que merece sorrir. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa um doce balanço, caminho do mar.